Começando mais um Conexão e Liderança, aqui a Conexão de Ideias na Guardiã da Notícia e hoje a gente vai receber a empresária, a palestrante Manuela Duran, que vai contar um pouquinho dessa jornada. Ela que fez transição de carreira, ela investiu agora num mercado totalmente novo depois de uma jornada de transformação, ou seja, tem muita história para nos inspirar. Seja muito bem-vinda, Manu. Preparada para contar para a gente qual é o segredo de uma liderança de sucesso? Obrigada, Fabi. Obrigada pela oportunidade e pelo convite. E já estamos preparados aqui, de fato, mudando totalmente de ramo, novo segmento, novo negócio. Depois de 20 anos, muitos aprendizados, com certeza, mas a vida tem que estar em movimento, né? Quem fica parado passa o rio, passa por cima, a onda passa por cima. Ele leva. Então, a vida é movimento. A vida é movimento. Foi sempre isso que te impulsionou? Se a gente for dividir sua vida, assim, em marcos. Acho que a gente... A nossa jornada, ela tem grandes marcos, mas é esse movimento que te faz arriscar? Você sabe que quando eu estava grávida do meu segundo filho e eu fui fazer terapia, a psicóloga falou uma coisa para mim que ficou marcada para sempre na minha história. Ela falou assim para mim, Manuela, você não gosta de uma vida como um lago parado. A sua vida tem que ser como um rio, tipo de rafting, sabe? Tá sem... Sempre com uma novidade, caindo, levantando. E é isso que te move. E é isso, sempre foi. Sempre foi uma inquietação de fazer diferente, de fazer mais, de, de fato, tentar deixar uma marca além da minha própria história. E acho que agora, agora acho que está chegando no momento que, de fato, está se consolidando, né? Agora, a menina Manuela, né? Que estudou, sempre foi, teve essa veia do comércio, das vendas. A trajetória normal era ficar nesse universo da venda. Então, eu comecei, eu tenho 16 anos aqui em São Paulo. Eu sou de Salvador, só para contextualizar aqui para as pessoas. E eu comecei a minha jornada na área de vendas com material de construção. Com 17 anos, num negócio da família. Na verdade, um pouco antes, ainda adolescente, a minha mãe tinha uma joelheria e eu queria, cada dia, um anel novo. Mas, cada vez que eu ia para uma festinha, aí eu brigava com o meu irmão, as pedras do anel caíam e ela me ensinou que, para ter o que você quer, você vai ter que trabalhar. Então, começamos essa jornada aí. Então, desde muito cedo, vendas, liderança, veio como parte da minha história. E, apesar de trabalhar com o negócio da família, sempre foi muito bem separado de que você está aqui para construir a sua história. E ela depende das suas atitudes, depende do seu comportamento e depende, óbvio, do legado e do marco que você vai deixar para as outras pessoas. Mas, por exemplo, para você, liderança é uma habilidade que a gente aprende, vai aprimorando ou é algo muito nato? Olha, eu acho que liderança você aprimora, você pode nascer com o espírito de liderança, mas se você não souber transformar o que você nasce e, de fato, transformar isso numa habilidade para o outro, talvez você não seja um líder, você seja um bom chefe, né? Aquele que vai conseguir dar boas ordens, mas não necessariamente conseguir inspirar as pessoas a fazerem a sua jornada de transformação. Então, liderança, para mim, ela é treinável. Ela tem o quê? De você perceber as pessoas, de você se colocar no lugar do outro. E isso também é treino, né? É você sair da sua cadeira, de falar assim, não é sobre mim, mas sobre a minha capacidade de ajudar o outro a se mexer. E buscar sucessores e buscar pessoas que vão conseguir estar ali, às vezes, sendo até melhor do que você em determinadas funções, para que você possa continuar ascendendo e crescendo. Para você, assim, essa questão do resultado, era um motivador? Você era aquela sangue no olho pelo resultado? Você sabe que isso é muito... é muito engraçado, porque as pessoas acham que eu sou essa pessoa sangue nos olhos. Mas eu não sou, assim, eu tenho uma coisa que eu sempre tive muito clara. Para mim, resultado é consequência. Tá. Pense a vida de um liderado, ou a vida de vendas. Vou trazer para a vida do vendedor, que está aqui me ouvindo agora. O vendedor, ele tem uma maratona. E maratona não é prova de performance curta, é uma prova de performance longa. Então, graças a Deus, alguém foi sábio, que dividiu o ano em 12 paradas. Então, um bom vendedor, ele é aquele que vai chegar ao resultado na constância das 12 paradas. Ele pode fazer a primeira largada muito boa, né? E sair na frente, mas não ter fôlego para chegar até o final. Então, ter sangue nos olhos é muito mais do que você buscar um resultado agora, mas você ter a disciplina de se manter motivado até o final da maratona. Aí chegamos no ponto, motivação. Não é fácil para todo mundo, apesar de a gente estar vivendo uma sociedade que a gente abre o Instagram com o intuito de muita motivação, porque a vida é maravilhosa, né, nas redes sociais. Tudo é lindo, tudo é perfeito, a gente corre o dedo assim, está tudo funcionando, os corpos são maravilhosos, está todo mundo viajando. Jatinho ficou assim, comodite. Tá faltando esse, vai chegar, o meu vai chegar na minha casa. E aí você olha aquilo, você fala... Aí você olha para a vida real, ela é bem diferente. Como você disse, é muito mais um rio de rafting. Dá para ter motivação 12 meses? Não. Não dá para ter motivação 12 meses. Dá para ter disciplina. E eu acho que é a disciplina que vai te levar à constância. É você fazer o que você sabe que você precisa fazer para chegar no resultado final. E o que a gente vê hoje é as pessoas olhando e investindo um grande tempo da sua vida na vida do outro, buscando a motivação na vida do outro, procrastinando a sua própria vida com medo de viver o sucesso. Porque se tivesse, de fato, a coragem de viver o sucesso, teria a disciplina de fazer acontecer. Então, não dá para ter motivação o tempo inteiro, dá para ter disciplina. E aí a disciplina vai te levar até a motivação. Se você lembrar que a minha fala, algum tempo atrás, é a disciplina te leva a ter motivação. E não o contrário. Não é a motivação que faz você acordar 6 horas da manhã, 5 e meia da manhã e... Uhul, vou cuidar lá, vou malhar. Não é. Siga a Manoela. A Manoela acorda 6 da manhã. A gente já vai falar que ela toma o e-shot. E na sequência, treina com disciplina. Não é porque você vai lá todo dia porque você ama e todo dia você acorda, nossa, que delícia, vamos lá. Não, não é. É a disciplina que... Porque eu sei que, assim como um bom vendedor e como eu fui uma grande vendedora durante toda essa jornada, eu sei que é a disciplina que vai te levar até o resultado final. Então, se é a disciplina pra te levar ao resultado das vendas, é a mesma disciplina que vai te levar ao resultado da sua saúde. O que acontece é que as pessoas blocam a sua vida em partes. Ela pega o bloco da saúde, ela pega o bloco do trabalho, o bloco da família e separa como se fossem terços da sua vida. E não é. A sua vida é um pacote completo. Ela é um quê de integrado. Então, você tem que ter a disciplina pra construir o sucesso em todas as áreas. E eu costumo falar muito isso. É você viver o sucesso completo e não ser uma pessoa de sucesso parcial, né? Agora, você acredita em equilíbrio? Ou tem momentos que, nessa composição do que é a vida de uma pessoa, família, o próprio autocuidado, a questão profissional, você vai colocando o peso naquilo que está te demandando mais? Ou você acredita que a gente chega, sim, a um equilíbrio de visão estratégica pra cada um dos pontos? Fabi, eu penso que existem as prioridades. Tudo que você, todas as fases que você vai colocar na sua vida, existe a prioridade. O que é prioridade para aquela fase? Naquele primeiro momento, por exemplo, quando você começa um trabalho novo, naquele primeiro momento, a sua prioridade vai ser executar bem aquele trabalho, né? Colocar as suas energias maiores ali. Se você tem um filho, sua prioridade vai ser colocar a sua energia naquele filho. O que eu não acredito é que você tem que só fazer uma coisa. Você precisa fazer, dar a prioridade ao seu trabalho, colocar a energia no seu filho, mas você precisa lembrar que tem um pilar que faz tudo isso acontecer. E esse pilar é você. E foi exatamente esse me lembrar que esse pilar sou eu que fez eu mudar completamente agora, transicionar de carreira pra construir um novo negócio, pra ajudar as pessoas a pensarem mais que elas são o pilar de sustentação. A saúde delas é o pilar de sustentação de todos os outros negócios que ela vive, né? Agora, o que foi o gatilho pra Manuela olhar e falar eu sou o pilar de sustentação, eu preciso olhar pra mim? Você sabe que essa história que eu tenho começado a contar agora, é... e ela é muito... ela é muito forte e dificilmente eu conto sem me emocionar. Vou tentar contar... Vou tentar contar ela aqui sem me emocionar. Quando o meu filho Caio tinha três meses de idade, eu tenho dois filhos, um menino de 12 anos e um menino de 9 anos, então isso tem exatos 9 anos atrás. Quando o meu filho Caio tinha três meses, eu vivia a melhor fase da minha vida. Aquilo que eu estava realizando tudo que eu tinha imaginado até então. Eu tinha a família dos sonhos, eu tinha o carro dos sonhos, eu tinha o emprego dos sonhos, eu tinha a casa, eu tinha acabado de comprar um apartamento. que eu sonhava há anos. Só que eu tinha tudo e não tinha nada. Porque eu não tinha a minha saúde. Quando o meu filho tinha três meses, eu, por conta do modelo de vida, do estresse elevado e das escolhas que eu fui fazendo para chegar até aquele sucesso, me levou a perder a parte mais importante de tudo isso, que era a minha saúde. e ali no consultório de um médico, ele olhou para mim, eu aos 33 anos, e me disse, Manuela, desse jeito, você não vai chegar aos 60 anos. E eu falei, não, Deus, mãe de filho pequeno não morre. porque eu estava a um passo de ter um AVC com uma forte obstrução das artérias causada por uma doença autoimune. E ali eu entendi que sucesso não é você ter tudo. Sucesso é você ter uma saúde que sustente tudo. Porque é a única coisa que se você não tiver, tudo vai desmoronar. Não está na prateleira, né? Não está na prateleira. E a saúde é a única coisa que você nasce com e morre sem. Então, como fazer para postergar essa saúde? Para viver bem até o último dia da sua vida? Hoje, eu tenho consciência que existe um conceito que se chama Health Span, que é você viver bem até o último dia da sua vida. Como conciliar essa vontade de realizar tanto como líder, como empreendedora, como, enfim, vendas, mas ao mesmo tempo não abandonar o seu principal projeto que é você. E você falou uma frase bem forte, né? Não abandonar o seu principal projeto que é você. Porque nessa nossa maratona que você colocou logo no começo, nem sempre a gente se prioriza como o principal projeto. Tudo vira prioridade e você vai deixando ali, ah, depois eu vejo o meu lado, depois eu resolvo essa questão. E só quando a vida te sacode, que você realmente passa a colocar a proporção de vida em cada lugar. Você sabe que às vezes nem quando a vida te sacode, porque você não sabe como. E é engraçado porque a vida me sacudiu, eu tinha 33 anos e eu só reagi cinco anos depois. Então, eu sabia, eu tinha, você tem a consciência, mas você não sabe como reagir, porque você não sabe como implementar uma mudança de vida dentro do que você quer alcançar. Porque nós fomos incutidos, né, na nossa sociedade, a gente foi incutido que sucesso é ter dinheiro, sucesso é ter bens materiais, isso é sucesso, mas também é sucesso você ter a saúde para viver tudo isso que você pode viver. Então, saúde para as pessoas é perder peso, saúde para as pessoas é estar magra, saúde para as pessoas é dieta e não tem nada a ver com isso. Saúde é você conseguir fazer boas escolhas o tempo inteiro para que você possa ter uma melhor qualidade de vida. Não tem nada a ver com a dieta, mas tem a ver com as escolhas que você faz. Então, as pessoas têm a consciência, mas não conseguem entrar em ação porque não sabem fazer as escolhas certas, acham, difícil fazer as escolhas. Você já falou ou você conhece alguém que falou que diz assim eu vou mudar no ano que vem ou eu vou começar uma dieta na segunda porque esse final de semana eu vou para um feriado. Inclusive amanhã é feriado. Não, e a gente já está muito próximo dessas promessas de final de ano que vai lá para a listinha eu sempre falo promessa de final de ano esquece porque é aquela que você não vai cumprir porque você precisa realmente tomar atitude eu falo não existe transformação sem processo é que as pessoas não querem passar pelo processo o processo é dolorido não é fácil é abrir mão de hábitos que você já está acostumada a ter fazer mudanças que muitas vezes você precisa se preparar também psicologicamente você acredita que esses cinco anos até a mudança real foi uma preparação também psicológica que você precisava? o processo é decisão você precisa decidir que você de fato não quer mais viver aquilo que você está vivendo você precisa decidir que você quer viver o extraordinário você precisa decidir que você quer viver o novo no momento que você decide todas as outras atitudes vem compondo aquilo então eu ali eu decidi demorou cinco anos maturando tudo aquilo mas eu decidi que aquele modelo de vida não ia me levar aonde eu gostaria de viver e eu precisava romper com aquilo e pra romper você precisou romper com a sua jornada profissional porque foi ali assim abrir mão do que você construiu profissionalmente e que você tinha um certo apego eu tinha muito apego e você sabe que eu falo que uma das maiores dores que eu carrego é que o mundo corporativo está perdendo os seus talentos porque não está sabendo ensinar as suas equipes a buscar uma vida saudável na vida real e aí ela perde o seu talento e foi exatamente o que aconteceu comigo eu precisei romper com aquele modelo porque aquele modelo de vida não se encaixava com o que eu Manuela achava que seria mais saudável pra mim porque pra mim teria que ser ou tudo ou nada eu não tinha consciência hoje eu olho pra trás e eu busco trabalhar inclusive com o mundo corporativo mostrando que você não precisa ser tão rígido você precisa romper 100% você pode fazer escolhas são pequenas escolhas não é uma grande transformação que vai te trazer o resultado mas são as pequenas escolhas é o que a gente falou da maratona né eu não adianta eu sair na largada vou lá vou fazer virar fitness vou tirar isso tirar aquilo e não conseguir sustentar por 12 meses ao longo do tempo então são as pequenas escolhas que você faz todos os dias e aí nasce muito desde então esse projeto que fica ali remoendo em mim como transformar isso como ensinar pras pessoas que são as pequenas escolhas que vão trazer os grandes resultados dentro da jornada de uma vida saudável pra uma vida real né qual que era a rotina da Manuela no corporativo a Manuela fazia mais ou menos 50 viagens no ano com dois filhos pequenos então eu era gerente numa multinacional onde eu cheguei a fazer 50 viagens no ano tinha um filho de 6 um filho de 3 eu não tenho família aqui em São Paulo e era uma rotina assim sem rotina uma rotina insana você não teve o AVC mas seu marido infartou né é então eu não tive o AVC mas meu marido infartou tudo isso no meio do marido você vê que a saúde você não pensa que não foi você talvez talvez você vê que assim essa questão da de buscar o resultado a todo custo né você pode queimar a largada mesmo né então eu queimei a largada o meu marido queimou a largada e chegou uma hora que se tornou insustentável a situação com duas crianças muito pequenas né muito pequenas teve o susto Manu então eu isso é muito engraçado porque assim eu sou muito resolutiva muito e eu não sou o perfil de pessoa que eu fico remoendo a dor eu penso qual é a solução e engraçado que quando meu marido infartou é a única coisa que eu falei assim eu vou matar ele porque ele infartou porque eu pensava gente agora eu preciso resolver talvez até por isso eu tenha demorado tanto tempo porque foi no mesmo período no mesmo ano né essa história que eu contei do meu primeiro filho do meu filho e do meu marido foi no mesmo ano foi sequencial uma coisa depois da outra e talvez até por isso eu tenha ficado tanto tempo ali sem conseguir reagir né mas eu não mastigo o sofrimento não eu às vezes eu engulo ele processo ele muito rápido e eu tenho uma frase que eu costumo falar que é o seguinte aquilo que você não consegue resolver você entrega a Deus e segue sabe entregue as suas preocupações a ele e siga e entre no movimento entre no rio de novo e vai buscar como resolver o que providências você tem que tomar para que as coisas sejam sintomas as coisas sejam minimizadas né para tudo tá para tudo até para eu falo que até para as questões do trabalho dos negócios para tudo o que você não resolve você não sofre sim o que você não resolve você entrega e aí é só eu acho que também a maturidade vai te trazendo isso porque com o passar do tempo você vai entendendo que nem tudo está na sua mão e você tem como resolver porque a gente tem esse ímpeto também de achar que a gente consegue resolver tudo e aí quando a vida vai te mostrando que nem tudo a gente resolve a gente vai também delegando para Deus algumas coisas vai entregando vai entregando eu falo entrego já fiz a minha parte e foi bem isso assim no dia que eu recebi a notícia eu tinha meu filho era muito pequeno ele estava no meu colo ele estava mamando ali foi uma das últimas vezes que eu dei de amamentar ele porque eu tive que voltar tomar medicações e tudo e eu olhei para Deus e falei Deus esse é um problema para você esse não é um problema para mim mas eu vou precisar mudar algumas coisas e conte com a minha participação para mudar porque não adianta só você delegar para ele conte com a minha participação para mudar os meus hábitos e melhorando pouco a pouco os meus hábitos mas eu também vou te entregar esse problema porque eu não posso pensar nele se você fica remoendo o problema você não enxerga a solução com certeza bom então vamos para os marcos né então teve o chacoalhão mas você ficou ainda cinco anos ainda nessa multinacional trabalhando loucamente loucamente adorava e aí o que que foi o chacoalhão e falou eu vou eu vou sair algo que você gostava como você mesmo disse você adorava fazer e abrir mão para uma nova vida para uma outra perspectiva para outras possibilidades de novo a gente volta para os pilares do sucesso né então não adianta você ter sucesso no trabalho e você não ter sucesso na família e não ter saúde para sustentar tudo isso então para você ser uma pessoa de sucesso completa você precisa fazer escolhas diárias que alimentam todas essas suas caixas e as minhas escolhas diárias já tinham comprometido a minha saúde e estavam ali comprometendo a minha família porque estava se tornando incompatível com a criação dos meus dois filhos e no momento que começou a comprometer a minha família realmente eu entendi que não dava mais para continuar e decidir sair e a partir de então novas portas foram se abrindo novos negócios foram surgindo uma nova Manuela surgiu e aí eu falei assim agora eu quero ser uma nova pessoa e eu acho que isso é muito legal porque a gente não tem que ser a mesma pessoa a vida inteira não sabe a gente tem que se renovar a gente tem que buscar ser quem a gente é e ali eu me redescobri em São Paulo porque até então São Paulo para mim era um local de trabalho ali eu entendi que São Paulo poderia ser um local de fazer amizade de ser eu mesma de deixar as pessoas me conhecerem um pouco mais a minha essência e depois de 10 anos foi quando eu vim fazer amizade pela primeira vez quando eu me permiti fazer amizade depois de 10 anos morando aqui por quê? porque eu me permiti viver uma outra versão de mim mesma agora uma mulher empoderada do jeito que você é que construiu sua trajetória e desde muito cedo quando sua mãe falou se você quer ter todos os anéis tem que trabalhar por eles passar a sair né de um emprego que você gostava que você era líder e trabalhar com o marido foi fácil? então aqui meu marido foi meu chefe e posso falar assim o meu marido foi o meu chefe e eu conheci ele no ambiente de trabalho e eu trabalhei com meus pais durante muitos anos foram quase 8 anos com meu pai depois eu conheci o Mário nós trabalhamos um período juntos depois eu vim pra São Paulo e trabalhei nessa outra empresa então há uma cumplicidade profissional muito grande entre eu e ele e a gente começou a se complementar mesmo agregar faturamento trazer faturamento pra esse negócio que já era importante já era sólido mas eu trouxe o meu olhar e um fortalecimento da marca a gente tem uma empresa que chama Soluções pra Varejo que ajuda os franqueados a resolverem os problemas de expansão então a gente trabalha com toda a parte de expansão das áreas de franquias com mobiliário e comunicação visual e eu trouxe agregando não só um faturamento mas também um outro olhar um olhar diferente a gente se dá muito bem profissionalmente é muito engraçado porque a gente se dá muito bem não necessariamente concordamos com tudo às vezes temos várias discussões mas flui assim flui bem tem uma relação boa bom, então tava fluindo não foi esse o problema de querer dar esse outro passo não, não foi o que que foi? o que que era aquela sabe aquela tinha uma vozinha que te acompanhava tinha uma vozinha Fabi eu penso assim quando eu fiz 40 anos eu foi um marco muito importante pra mim eu tava numa fase de redescoberta total de quem eu era e um copo muito cheio muito cheio e um copo muito cheio ele precisa transbordar pro outro e eu comecei a reavaliar toda a minha trajetória né eu aos 20 anos de idade tive uma doença autoimune que foi a mesma que voltou aos 33 né e eu comecei a entender por que o que são as doenças autoimunes de onde elas vêm eu nasci com isso isso é genético foi o meu comportamento e comecei a entrar a fundo porque que eu fui escolhida pra ter uma doença que atinge um pra um milhão de pessoas nessa jornada nessa jornada eu falei assim tem que ter um motivo muito especial e eu preciso ressignificar tudo isso e eu já tava numa jornada de busca de vida saudável e eu tinha um objetivo claro eu queria entrar em remissão da doença de novo eu falei eu não vou tomar remédio a vida inteira e comecei a estudar e comecei a ser protagonista da minha saúde eu falei eu não vou delegar a minha saúde a ninguém eu vou estudar a minha saúde o que que eu posso fazer o que que os índios fazem o que que as pessoas fazem é possível que não exista nada natural que não possa ajudar e entrei a fundo num estudo sobre suplementação sobre o uso de ingredientes naturais como a cúrpuma gengibre própolis como o camu camu enfim como o uso de ingredientes naturais pra melhorar a sua qualidade de vida mudei algumas coisas da minha alimentação e percebi algo que me chocou completamente mesmo depois de 20 anos tendo uma doença autoimune eu entendi que doenças autoimunes não são necessariamente genéticas elas são podem ser desencadeadas pelo comportamento e aquilo me deixou em choque falei como comportamento como que o meu comportamento pode estar ativando algo ruim pro meu corpo como o seu comportamento pode estar ativando e as doenças crônicas não transmissíveis são hoje grande pilar como a gente vê o burnout como a gente vê o crescimento de um câncer o próprio crescimento das autoimunes e aquilo me deixou em choque eu falei assim gente mas eu preciso resolver isso em mim e continuei com a constância da maratona todos os dias durante alguns anos cuidando de uma suplementação natural tirando alimentações inflamatórias diminuindo o estresse e por incrível que pareça eu consegui algo que parecia impossível que é a retirada de todas as medicações que eu tomava eram medicações muito fortes e eu consegui retirar absolutamente tudo por conta do controle da inflamação e como doença autoimune não tem cura essa medicação o primeiro diagnóstico era vai tomar pro resto da vida exatamente doença autoimune não tem cura ela pode ser entrar em remissão o que é remissão é quando você consegue modular a inflamação a um ponto tal que ela fique controlada inflamações não são ruins elas precisam ser controladas elas se exacerbadas elas podem gerar um processo de ataque como é o caso da autoimune onde o seu próprio corpo te ataca e se controladas elas convivem ali normalmente com você quando eu entendi essa regra do jogo eu falei assim eu preciso contar isso pra mais pessoas eu preciso ajudar mais pessoas a entenderem que elas podem melhorar a qualidade de vida delas de uma forma muito simples através da suplementação natural bom daí foi toda uma jornada a gente brinca chama Manuela de doutora Manuela porque acho que você o resultado que você conseguiu com você você conseguiu ver que outras pessoas também poderiam ter foi aí que aquela vozinha ela em vez de agora resolvi comigo ela começou a gritar mais forte sim eu acho que chega um momento que a sua história não é mais só sobre você mas sobre a sua capacidade de transformar outras vidas e é muito egoísmo guardar isso só pra você e eu comecei a falar pra todo mundo eu falo se eu encontro o porteiro na rua e ele me fala que ele tá com a barriga estufada e eu começo a falar pra ele sobre o uso de shots eu comecei a falar muito sobre o uso das estratégias anti-inflamatórias sobre o uso de shots sobre a alimentação anti-inflamatória e isso me apaixonou de vez e eu entendi que era transformador também pra vida de outras pessoas foi aí que nasceu a o shot que é um sonho assim uma missão mesmo de ajudar as pessoas com uma única dose levar mais saúde mais disposição e também regular o sono porque a Ayurveda que é a medicina indiana é uma medicina de 5 mil anos ela já diz que quando você regula o seu relógio biológico você regula a sua vida e aí nasce a WeShot com esse objetivo de ajudar as pessoas a regularem o seu relógio biológico pra ganharem de fato qualidade de vida agora você acha que essa questão o shot em si ele veio ganhando uma as pessoas começaram a falar um pouco mais sobre essa possibilidade de colocar as questões realmente naturais no dia a dia mais diante então tá toma um shot de manhã faz lá prepara um shot de manhã e depois faz um monte de coisa errada durante o dia e tá tudo bem foi aí que você percebeu que precisava além do produto também ter esse compromisso de levar pras pessoas a informação sim a WeShot ela nasce eu falo que não é só como uma marca de suplemento mas como um movimento um movimento que ela quer arrastar todo mundo pra ter uma saúde melhor em especial as mulheres porque eu falo que as mulheres são as grandes sensibilizadoras de dentro de casa se ela muda o exemplo dela arrasta o restante da família esse é um ponto acho que chave porque se não arrasta pelo amor arrasta pela dor eu falo que nada melhor do que o marido olhar pra mulher e falar assim hum ela tá ficando gostosa e ele dá um jeito de mudar ele dá um jeito de mudar rapidinho quando ele percebe que a mulher também tá tá evoluindo então sim aí o WeShot nasce pra mostrar que o WeShot ele não é milagroso não existe milagre existe constância e existe saber escolher existe você saber estar num ambiente e olhar pra aquele prato e tem uma frase que eu falo muito que é isso muda a minha vida o quanto que isso que eu estou comendo vai alimentar a minha vida vai mudar a minha vida vai contribuir pra minha vida ser melhor se contribui seja feliz e coma e às vezes o que vai contribuir é uma comida inflamatória como por exemplo uma pizza num restaurante italiano maravilhoso com as suas amigas tomando um vinho ok é uma pizza maravilhosa não é uma pizza da padaria da esquina feita com uma farinha extremamente inflamatória e sem o contexto porque se tá no contexto né é a questão do contexto mas você acha que assim dessa jornada que a gente narrou da menina que começou a trabalhar cedo porque já tinha essa vontade de realizar aí toda a construção realmente de uma jornada no universo corporativo depois os resultados que você teve junto com o marido na própria empresa você tinha aquela questão do preciso de mais quero fazer mais agora você chegou no ponto que você tanto queria acho que agora eu entrei numa nova fase de novo eu acho que agora eu entrei numa nova etapa do videogame que é de fato reaprender tudo de novo porque vender num a um eu já sei fazer mas vender na internet eu estou aprendendo a fazer né e isso é delicioso aprender aprender e se reaprender me desafia mexe com plataforma mexe com informações às vezes eu vejo as pessoas na internet falam alguns números CPL L não sei o que custo de não sei o que custo de aquisição eu falo gente não pode vender eles falam assim não você não pode deixar disponível gente mas como não pode é um produto tem que vender e é muito engraçado porque é um eterno aprendizado e eu me coloquei nesse lugar eu vou sentar nesse lugar e vou reaprender tudo de novo né claro que numa posição é muito mais confortável porque é um aprendizado onde eu começo com um nível de maturidade muito maior principalmente em termos de negócio e as pessoas às vezes me perguntam é difícil montar uma marca fazer todo esse processo de aprovação da Anvisa construir uma marca pra gente não foi difícil porque é o que a gente faz né projetos é o mesmo pensamento de projetos é você pegar uma ideia e transformar isso num produto é o mesmo pensamento seja pra uma loja ou seja pra uma marca é o que você leva pros seus clientes na solução pra varejo exatamente então o racional é o mesmo então não foi difícil fazer essa primeira parte o desafio vem daqui pra frente é eu convencer e eu mostrar pras pessoas de fato o que elas vão ganhar com isso é mostrar pras pessoas o quanto que a qualidade de vida delas vai melhorar o quanto não é normal não dormir o quanto não é normal acordar cansado o quanto você pode fazer diferente que as pessoas estão acostumadas a fazer do mesmo jeito e achar que é tudo bem e não não é normal gente não é normal sentir dor não é normal não dormir não é normal é básico dormir agora você falou que o e-shot é um movimento é mais do que o shot em si né aquela dose diária de saúde como você diz é um movimento que acontece em casa como você falou que muitas vezes a mulher é o agente multiplicador mas ele pode ser um movimento do corporativo também ele é um movimento sem dúvida que o corporativo tem que estar junto com a gente porque se a gente pegar as caixinhas que a gente volta nas caixinhas a caixinha do trabalho precisa contribuir para que a caixinha da saúde ande em conjunto se você quer ter uma equipe um colaborador que performe bem ele precisa estar bem ele precisa ter uma rotina que funcione a começar da hora que ele acorda e da hora que ele dorme principalmente quem viaja muito eu viajei muito a trabalho e eu sei como é ruim às vezes você dorme às vezes cada dia num lugar você fala meu Deus onde eu estou e você não dorme em paz porque você não sente segurança dormir é um lugar onde você só dorme bem se você tem segurança e quando você trabalha e viaja muito às vezes te falta esse quesito segurança então o short ele vem muito para contribuir para o mundo corporativo ajudar a aumentar a produtividade porque ele trabalha a partir da suplementação o foco a qualidade do sono a disposição a energia tudo de uma forma natural né agora se a gente entrar no link Disney se fala muito dessa questão realmente desse olhar mais atento para a saúde que realmente os índices aí de burnout estão cada vez maiores mas na prática a gente sabe que o discurso é bonito mas na prática nem sempre ele funciona você que viveu o corporativo tão de perto o que seria ideal? você sabe que a gente vê no corporativo muito essa questão do burnout e é um conjunto de fatores que fazem que uma pessoa chegue a um pico de burnout né mas na vida real eu acredito em pequenas mudanças eu acho que tudo isso todo esse movimento ele é muito importante para trazer a consciência mas se ele não vem atrelado de pequenas mudanças individuais ele não colabora então outro dia eu estava conversando com um diretor de uma multinacional e ele falou assim para mim ai Manuela as mulheres não reportam do meu programa de saúde eu falei não reportam porque elas não fazem elas não conseguem sequer executar porque às vezes executar uma academia ou na hora que você sentar para jantar com o cliente você escolher uma comida um pouco mais saudável você já é olhada mas ela não está comendo o que o cliente gosta mas ela não está levando o cliente no lugar onde ele quer mas nossa ela está indo malhar mas ela não me mandou não respondeu o meu e-mail então assim é você entender que o colaborador cuidar dele é tão importante quanto responder o e-mail que ele precisa responder é cuidar da produtividade cuidar da produtividade é cuidar da maratona sim não adianta você querer que ele entregue tudo no curto prazo se ele não consegue chegar até o final do período com qualidade né então eu acredito muito que o short ele vem para contribuir nesse nessa pequena atitude porque tem um outro fator aqui né quando você decide acordar já cuidando de você já tendo uma estratégia que está desinflamando o seu corpo modulando aquela aquela inflamação e cuidando de você todas as outras escolhas que você faz ao redor do dia colaboram pra isso é o que a gente chama de hábito angular um hábito ele é capaz de mudar uma sequência de outros hábitos porque ele é o presta atenção? porque ele é o gatilho ele é o hábito que puxa então o short ele tem muito essa capacidade um hábito ele puxa para os outros hábitos e tem a questão de ser aquela primeira coisa que você faz no dia então se eu coloquei essa dose de saúde para mim logo cedo eu vou prestar atenção nas minhas escolhas na hora do almoço nas pausas ou às vezes as pessoas nem almoçam na correria e as pessoas ficam tão cansadas o cansaço acumulado faz ela fazer escolhas ruins porque o cansaço acumulado faz ela pedir mais carboidrato o cansaço do corpo acumulado ela precisa aquele conforto ela precisa já que eu estou tão cansada eu preciso de uma torta de chocolate ou eu mereço eu mereço gente esse negador eu mereço eu falo não aguento esse negador eu mereço eu mereço você merece um tabaragato eu mereço comer uma sobremesa depois do almoço tá bom vai mudar a vida a sobremesa de novo vai mudar a vida se for a sobremesa do melhor restaurante que você está indo comer com o cliente ok mas se for a sobremesa do comida aquilo filha que você come todo dia não vai mudar a vida não come faz uma escolha passa mas a pessoa não consegue fazer a escolha porque ela está tão cansada que o corpo está pedindo isso é o que o excesso de inflamação faz a falta de sono faz faz com que você peça aquilo que te dá uma sensação de conforto e não necessariamente aquilo que você precisa fazer aí faz com que você quebre a disciplina agora uma coisa que me chamou atenção no produto de vocês no eShot é justamente a praticidade porque eu acho que a teoria tudo é lindo a gente olhar pra gente em primeiro lugar de fazer ter essa dose de saúde tudo na teoria é perfeito mas no dia a dia da mãe que leva o filho depois sai correndo pra trabalhar e tem 300 e outras outras bandeirinhas pra catar eu sempre falo no meu Instagram né tô aqui catando a minha trigésima bandeirinha do dia nem sempre o se priorizar entra na lista de uma forma eficaz teve esse pensamento também? total teve total hoje quem pega lá o arroba Manuela Durama Manuela com O vai ver que eu acordei atrasada cheguei na cozinha era seis e meia da manhã enquanto o ovo tava fritando e eu tava diluindo em 15 segundos o shot né e aí assim é muito pensando nessa praticidade tem que ser fácil tem que ser prático e tem que ser palatável porque se não é palatável as pessoas não recusam né e ao mesmo tempo ele não pode ser adocicado porque se a gente tá falando de que eu quero mudar o hábito eu preciso estimular essa papila angustativa e por isso que eu falo tanto que o shot é o hábito angular porque ele estimula essas papilas da boca pra novos sabores e fazem você sentir menos vontade de comer doce menos vontade de comer carboidrato mais estimula mais o azedo amargo então é fácil é prático é gostoso e é cheio de nutrientes sabe são 16 ingredientes tem quatro grandes grupos um da manhã então eu tenho o primeiro grupo que a gente fala que são os natural guardians então cúrcuma gengibre própolis camu camu eu tenho o grupo das vitaminas vitaminas c d zinco e e selênio eu tenho as fibras que ajudam no intestino e eu tenho a os aminoácidos que são incríveis renovador celular que ainda tem um porém né esse produto também foi feito muito pensando nessa mulher já mais madura que vai perdendo a capacidade de se renovar né o corpo vai perder a capacidade de se renovar sozinho de metilar sozinho você até quer né mas nem sei mas assim assim não é tão fácil gente tem que dar um empurrão vamos ajudar tem que dar um shot e a noite ele também é feito com ingrediente natural a gente acrescentou a melatonina que é um produto que até então eu Manuela tinha até assim ah mas melatonina será que não vai desregular o meu corpo mas os estudos cada vez mais mostram que se você quer viver bem até o último dia da sua vida você precisa suplementar com a melatonina por um motivo muito simples a gente tá muito exposto à luz muito exposto isso aqui né tem gente que vai dormir com o celular exatamente esquece exatamente pra você assim se acredita que você falou que agora é o momento de aprendizado dessas novas tecnologias desse novo processo de venda mas o shot já tá no mercado o shot já tá no mercado já tá disponível a gente vai ter daqui a uns dias um teste por sete dias pra as pessoas poderem experimentar você pode falar como foi aí que você experimentou por sete dias o produto e é incrível como as pessoas às vezes me perguntam mas sete dias já dá pra perceber a diferença? sete dias você já percebe a diferença porque de fato às vezes a gente tá com o corpo tão desregulado que se você conseguir em sete dias dormir bem pra acordar com disposição você já sente outra eu acho que é esse despertar da disposição né Manu que a diferença que eu senti foi realmente no despertar dessa disposição e e o que eu te falei eu acho que quando você coloca essa dose diária no seu dia a dia logo cedo ele fica ali como aquela vozinha que te acompanhou pra você criar esse movimento pra que seja também um movimento que você faça no seu tempo dentro da sua rotina mas lembrando ali quem é que tem que ser a prioridade é quebra o efeito já que quebra literalmente o efeito já que eu comi um pão com manteiga e café com leite eu vou comer um bolo no meio da manhã eu vou comer um macarrão na hora do almoço eu vou comer um docinho e a noite come pizza né e a noite gente já que eu já fiz tudo isso mesmo quebra o efeito já que eu falo que tem muito assim tem muito isso mas é quando eu trago toda essa essa visão aí trazendo aí um pouco da questão do que você me perguntou da de venda de negócios né ressignificar tudo isso e transformar um estilo de vida num novo negócio foi muito desafiador mas eu também tive muita sorte de ter ao meu lado sócios que me incentivaram que acreditaram nessa jornada e abraçaram a ideia junto comigo e falaram vamos pra cima eu tenho comigo assim bons parceiros parceiros fiéis nisso que o Mário que é o meu marido mas também meu sócio nessa jornada e tem o Rodrigo que trouxe também uma visão do mundo corporativo pra agregar então assim estamos todos aprendendo juntos a jornada de vender na internet mas também com muita muito ânimo de fazer acontecer né que eu acho que isso que que vale e agora pra gente já ir encerrando aqui hoje isso é uma notícia muito curiosa na internet né no Times pra ser bem precisa você é boa de pitch de vendas não é? já vendeu um shot aqui várias vezes gente vamos rever aqui essa entrevista vocês vão ver como ela é boa de pitch de vendas você é boa olha a gente a gente se vira vamos dizer assim você já fez pitch de vendas em diversos lugares sim qual foi o lugar mais inusitado que você já vendeu? o lugar mais inusitado que eu já vendi meu Deus a gente não comendo essa eu acho que é no elevador assim eu acho que pitch de elevador o pitch elevator o pitch de elevador eu acho que são sempre lugares inusitados mas que você chega passa mensagem muito rápido você usa o seu poder de comunicação o seu é ótimo totalmente foi treinada por mim mentira às vezes você tem 30 segundos e você tem que passar uma mensagem começo, meio e fim deixar ainda uma frase de impacto no final você sabe qual que é a mania agora no Vale do Silício? não é você fazemos networking na sauna porque são pessoas adeptas do estilo de vida mais saudável em vez de encontros em restaurantes para beber comer a sauna é um ambiente mais saudável você se imagina numa sauna fazendo networking Manuela? digamos que eles estão copiando o que os romanos já faziam há alguns milhares de anos atrás eu acho que eles estão reinventando o que as pessoas já faziam há milhares de anos atrás eu não me vejo fazendo um pit na sauna tem que dar um pouco de claustrofobia talvez do lado de fora da sauna mas eu acho que novas relações em novos lugares e buscar ambientes mais saudáveis para a mente faz toda a diferença e já dizia o meu amigo Aristóteles excelência não é um feito é um hábito e o que os meus amigos do Vale do Silício estão fazendo é resgatar os valores que estavam de grandes líderes do nosso passado e trazendo para hoje e aí a gente volta também para uma questão que eu acho muito importante que é o poder da mesa o poder da mesa não só para as relações profissionais mas o poder da mesa a Manuela brinca sempre que ela precisa de novos amigos com hábitos mais saudáveis mas também um pouco disso as escolhas que você faz com relação às suas amizades você tem um efeito tanto para os seus negócios para a sua vida mesmo e até para a sua saúde sim, exato e é bem isso você tem que encontrar tribos que você se encaixe e muitas vezes a tribo que você está você tem que ser o que vai buscar arrastar para novos hábitos às vezes não fique eu vejo muitas pessoas falando ah, mas meu marido não me segue meu marido me boicota minhas amigas não me boicotam gente, a mim igual só que eu entendi uma coisa clara se eu quero de fato mudar e aí vem o papel da liderança se quero ser eu o líder disso tudo tenho que ser eu a ser o primeiro a dar o exemplo e o exemplo ele vem através da constância e da disciplina e nos momentos mais inusitados quando você vem com uma atitude totalmente diferente do que as outras pessoas estão fazendo quando todo mundo está bebendo e ela tem chá na taça está tudo bem e é mas é exatamente aí que as pessoas começam a te enxergar como uma referência naquilo que e a inspirar você acha que agora você chegou nesse momento do deixou de simplesmente fazer para inspirar eu acho que estou botando o pé Fabi tenho ainda muito a aprender muito a fazer e eu o que eu acho mais legal disso tudo é que eu me divirto eu me divirto aprendendo e mostrando e eu acho que isso fica muito autêntico porque eu não tenho toda a verdade eu reaprendo e aprendo e vou mostrando e vou vendendo no meio da jornada vendendo vai ser problema e vou me divertindo gente porque assim a vida pode ser intensa mas não precisa ser tensa com certeza eu acho que esse é um grande aprendizado para todos os líderes a vida pode ser intensa mas não precisa ser tensa Manuela tem várias frases é uma mulher de frases ela não é uma mulher só de hábitos ela é uma mulher também de frases como o que é o meu pé de dinheiro meu pé de dinheiro eu não nasci grande aí estou numa fase que o meu pé de dinheiro está pequenininho ainda mas vai ficar gigante vai ficar uma árvore eu tenho certeza eu já visualizei ela numa árvore enorme mas eu acho que são frases que vão reforçando sempre a mesma coisa né porque quando eu digo o pé de dinheiro não nasce grande é a mesma coisa de eu dizer filho você precisa chegar na maratona até o final precisa ter paciência com o processo as pessoas são impacientes com o processo sim elas querem um resultado imediato e a rede social acelerou muito isso sabe e é o processo o processo é tão divertido o processo pode ser tão leve pode ser tão gostoso porque é o processo que vai te fazer crescer e se não deu certo está tudo bem refazer está tudo bem voltar um passo para trás acho que tem que tirar um pouco dessa quando a gente tira um pouco dessa obrigação de ter que fazer sucesso o sucesso ele vem naturalmente com certeza eu acho que e principalmente quando você faz com amor quando você faz acreditando eu acho que eu gosto muito dessa questão da autenticidade porque quando você permite ser você mesma com os seus elementos onde moram as suas forças e as suas potencialidades e permite que o mundo te conheça na sua essência não tem como dar errado no caminho pode ser que você vai encontrar várias pedras que o rio vai estar mais tumultuado porque isso é verdade isso é vida real mas você não está ali copiando ninguém você não está ali fazendo para o outro você está fazendo para que os outros também se alimentem da sua essência é, você sabe que é bem isso você foi uma grande incentivadora de eu abrir as minhas redes de eu falar mais para as pessoas e às vezes eu vejo uns vídeos meus e falo gente, seis horas da manhã descabelada no bom dia e falo para as pessoas tomarem shot eu falo meu Deus, Manuela por que você faz isso? por que você? por que você fez isso? e elas esperam já porque você criou um ritual e gente às vezes eu estou tão descabelada e às vezes eu olho assim mas é isso eu não sou bonita todo dia eu não estou bonita todo dia eu não estou arrumada todo dia porque ninguém é bonito todo dia porque não é entendeu? então eu acho que faz parte do processo essa e fica leve fica divertido e tudo bem hoje às vezes hoje eu apareci hoje até postei isso falando olha gente para vocês me dizerem que eu não apareço bonita hoje eu estou toda elegante mas porque é isso tem que ser divertido tem que ser prazeroso e para mim às vezes me perguntam por que você não foi falar de vendas? né? por que você não foi? se o negócio é todo baseado em vendas fatura milhões hoje por que você não foi falar de vendas? porque não estava autêntico e na hora que eu fui falar de vendas a voz não saía não saiu e você fala muito disso de vozes autênticas na hora que eu fui falar de vendas mas a voz travou e não que eu não goste de falar de vendas eu amo falar de vendas mas eu amo falar de vendas se for atrelado ao que eu acredito hoje vendas é um pilar da sua vida como um todo mas a maior venda que você pode fazer da sua vida é cuidar de você mesmo você é o seu principal produto quando você não tem propósito você não consegue inspirar e conectar com as pessoas então quando você encontra o seu propósito quando você consegue entender qual é a sua verdade e tem muito vendedor que fala de vendas na internet porque aquele é o propósito dele e fala com muita facilidade e está lindo está maravilhoso mas eu acho que a sua jornada foi realmente essa descoberta onde estava o propósito e a venda mora ali também ela é um dos pilares que você vai inspirar muita gente porque até a própria jornada já inspira né Manu não e é isso mesmo Fabi eu acho que tem que ter o propósito às vezes as pessoas ficam muito se perguntando o que é o propósito onde eu acho o propósito como eu encontro um propósito e olha para a sua própria história sim eu acho que tem uma forma muito simples olha para a sua história e conversa com Deus ele vai te trazer ele vai trazer os caminhos ele vai trazer o propósito se relacione converse e ele vai trazer porque essa inquietação que fica ali mexendo a resposta vem né e veio para mim eu tenho certeza que pode vir para muitas outras pessoas é o exercício de olhar para você e ter autorresponsabilidade que muitas vezes a gente não quer ter por isso que a gente olha a vida do vizinho e para isso às vezes você precisa fechar as redes às vezes você precisa parar de ouvir as vozes que você está ouvindo que vozes você está ouvindo que está te contaminando e está te impedindo de viver a sua liderança a sua maior liderança o seu maior desafio né está te impedindo de viver uma vida extraordinária mesmo parabéns obrigado por mais esse marco na sua vida que realmente ele seja é o pé de dinheiro cresça cada vez mais fique lindo e com muitas pessoas também é nesse movimento porque eu acho que agora é um momento que além do pé de dinheiro que é importante é a gente não pode ser o tópico aqui mas eu acho que quando a gente tem um movimento que você transforma vidas que você faz com que as pessoas queiram algo melhor e consigam ali fazer essa mudança essa transformação você realmente encontrou um porquê para a sua vida obrigado obrigado pelo convite vou deixar o arroba da marca é arroba ui de nós ui shot ponto oficial w e s h o t ponto oficial é e obrigado pelo convite de verdade fabia eu torço muito por você tenho certeza nesse sucesso absoluto você sempre me incentivando me impulsionando e fazendo nascer a minha voz mais autêntica com certeza sem sombra de dúvida obrigado por tudo então sigam o ui shot sigam a manu manuela é com o manuela duran também no instagram e na próxima terça-feira tem mais um conexão e liderança aqui na guardiã da notícia porque a ideia aqui é inspirar vocês através de histórias realmente que traçam a jornada desse universo corporativo desse mundo que às vezes parece que é tão difícil mas quando você acredita na sua voz na sua potencialidade você pode ir muito além então sempre acredite em você e na próxima terça a gente está de volta e na próxima terça